Você conhece a reforma tributária solidária? Do ponto de vista técnico, não há nenhuma limitação para conseguirmos justiça fiscal no Brasil. Essa é a conclusão de mais de 40 especialistas. Segundo eles, é tecnicamente possível elevar as receitas dos impostos que incidem sobre a renda das pessoas mais ricas em R$ 250 bilhões e reduzir a receita da tributação sobre o consumo que penaliza os mais pobres em mais de R$ 230 bilhões. É assim que se faz justiça fiscal. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelo site do projeto. Tchau! 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 Tchau!